Bom pessoal, então a gente vai falar sobre recursividade. Eu sei que vocês já devem ter estudado recursividade entre as disciplinas, e isso é muito bom, porque para a gente recursividade é uma ferramenta. Então a gente precisa dar uma revisada para poder aplicar nas nossas necessidades. E para quem não viu, claro, praticar bem. É um conceito fundamental na ciência da computação, porque é o que define a possibilidade de que uma função chame ela mesma. O retorno da função é um chamado da própria função. Então a gente pode usar ela para melhorar desempenho de ordenação, para percorrer uma árvore, enfim. Assim, a gente pode trabalhar de maneira infinita com comandos finitos. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de recursão. A recursão direta, quando o retorno da função é uma chamada da própria função, ou uma recursão indireta, quando o retorno de uma função é uma outra função, e essa outra função, o retorno dela é a primeira função. A gente vai trabalhar mais com recursões diretas. Toda função recursiva, ela precisa ser definida por uma condição de parada. Ou seja, qual é a condição que define o final da minha recursividade? Ou seja, eu não posso chamar a minha função indefinidamente. Eu vou estourar a memória, enfim. Eu não posso ter uma chamada recursiva como se fosse um loop infinito. Então, eu preciso ter uma condição, ou algumas condições, que determinem o final da minha recursividade, para que retorne um valor que está sendo esperado pela chamada anterior, que está sendo esperado pela chamada anterior, e ele vai devolvendo os valores até que eu tenha um resultado final. Então, a condição de parada é o elemento mais importante de uma recursividade. Claro, associado a ele, a forma como nós vamos chamar a função dentro dela. São os dois elementos que a gente precisa pensar. Então, basicamente, essa imagem aqui, ela representa uma recursividade. Então, eu tenho uma função, que chama uma função, que chama uma função, que chama uma função, até determinar uma condição de parada. Essa condição de parada vai retornando o valor, vai apresentando, vai calculando a anterior, a anterior, a anterior, até chegar na primeira chamada e você ter o resultado final. Existe um empilhamento de funções, eu vou demonstrar isso. Então, basicamente, o ponto de retorno é quando eu atinjo a minha condição de parada e começo a devolver para as chamadas anteriores os valores que elas estão esperando. A gente tem que entender que, apesar de recursividade ser uma ferramenta bastante poderosa, ela não é a melhor solução, ela não é a substituição, por exemplo, de um laço obrigatório. Existem situações em que você vai resolver melhor com um laço, eu consigo executar o cálculo do fatorial com um laço e consigo executar com recursividade. A diferença é que, com recursividade, o empilhamento das funções vai trazer valores chamadas muito grandes e há um estouro de memória com uma recursividade pequena. Com o laço, eu consigo fazer com valores maiores, sem ter estouro. Então, é óbvio que a gente vai praticar diversas soluções, mas, em algumas soluções, como, por exemplo, numa ordenação, uma recursividade me traz um desempenho muito melhor do que um laço. Então, não é uma solução definitiva, é uma solução aplicável. Está aqui as possibilidades, atravessamento de árvore, coordenação, esses são usos bem importantes da recursividade. Então, vamos ver exatamente como é que uma recursividade funciona. Está aqui, ó. Crie uma função recursiva que calcule a potência de um número inteiro. Então, vamos fazer uma análise aqui. Por exemplo, eu vou fazer um desenho mais tosquinho aqui, mas tudo bem, tá? 3 elevado à quarta. Todo mundo vai pensar que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Mas eu posso pensar de uma maneira diferente. Eu posso pensar que 3 à quarta é 3 vezes 3 ao cubo. E 3 ao cubo é 3 vezes... Deixa eu colocar aqui assim. 3 ao cubo é 3 vezes 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3 à primeira. Parece bobagem isso que eu estou fazendo, né? Mas é o meu raciocínio. É o meu raciocínio recursivo. E 3 à primeira? 3 à primeira é 3 vezes 3 a zero. Então, eu sei que todo número elevado a zero é 1. Então, eu atingi a minha condição de parada aqui. Eu entendi a minha condição de parada. Quer dizer que quando o meu expoente é zero, o meu retorno é 1. Quando o meu expoente é maior do que zero, para números naturais, né? Eu não sei. Mas é a base multiplicada pela base elevada ao expoente menos 1. Opa! Então, eu entendi como isso funciona. Porque, ó, 1... Isso aqui é 1. 3 vezes 1, 3. Então, isso aqui é 3. 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui é 9. 3 vezes 9, 27. Então, isso aqui é 27. 3 vezes 27, 81. Então, 3 à quarta é 81. Recursivamente, eu defini como é que essa operação funciona. Olha que interessante. Então, eu fiz um testezinho de mesa simples aqui. E eu consegui identificar a minha condição de parada e a minha chamada da função dentro dela mesma. Recursivamente. Eu consigo... Colocar isso num... Num projeto já. Aqui, ó. Vamos chamar aqui. Recursividade. Potência. Então, eu vou fazer aqui... Então, eu vou seguir a mesma estrutura que a gente usa, a mesma arquitetura que a gente usa em esse outro. É uma classe de controle para ter as operações e uma classe de visão para ter a chamada do usuário. Então, a gente vai criar aqui uma classe de controle que vai fazer a função recursiva. Eu vou chamar de potência controller. Vou usar um construtor vazio e depois a gente cria uma classe para instanciar e chamar essa classe e a função dela. Eu coloco super aqui. Isso significa que a classe Java só tem as especificações básicas de uma classe Java. É a mesma coisa de um construtor vazio. Ou até de nem porro, consultor. Então, eu vou fazer aqui um public int potência que vai receber uma base e vai receber um expoente. Aí, depois a gente simula isso. Então, eu vou definir aqui a minha condição de parada. Como é que era a minha condição de parada no teste de mesa que eu fiz aqui? Todo número elevado a zero é um. Então, se o meu expoente for igual a zero, ele retorna um. Se não, enquanto ele não é zero, né? Então, o meu retorno é a base vezes a base elevada ao expoente menos um. E eu fui repetindo isso até chegar no expoente zero. Então, o expoente vai ficar menos um, né? Expoente menos um. Expoente. E o meu retorno, a chamada da função, vai ser a base vezes a própria função potência com a mesma base, mas agora com o expoente subtraído de um. Então, aqui é a chamada da função recursivo. Vamos testar isso. Vamos criar uma classe view. Vamos chamar de principal. E vamos instanciar, vamos importar, né? Porque está em outro pacote. Vamos instanciar a classe potência controle. Vamos criar aqui. Eu vou manter o mesmo exemplo. Aí depois a gente pode testar como outros. Vocês podem testar à vontade. Só para ter uma simulação igual. Então, o meu potência controller, vamos chamar a operação potência de base expoente. E ela vai me retornar um resultado. E aí eu posso printar o resultado. Ah, pode ser com valor chumbado? Pode, pode ser com valor chumbado. A forma de entrada não é importante. O que é importante é a função. Ah, depois você pode colar um gel chumpenho, enfim. Então, vamos executar em decoração para a gente ver isso aqui funcionando. Então, vamos lá. 3 elevado à quarta. Então, eu consigo acompanhar as variáveis aqui do meu lado direito. E a pilha, o empilhamento de funções aqui do meu lado esquerdo. Então, o expoente é igual a zero? Não, ele é 4. Então, agora ele vai virar 3. E eu vou fazer o retorno à chamada da próxima função, 3 vezes a potência de 3 ao cubo. Olha que interessante. Olha aqui no lado esquerdo. Ele parou, ele está esperando a saída dessa função. Para isso, ele está chamando a função de novo. Potência de 3 ao cubo. O expoente é zero? Não, é 3. Então, agora ele vira 2. 3 vezes a potência de 3 ao quadrado. Para e espera a potência de 3 ao quadrado. O expoente é 3? Não. O expoente fica 1. 3 vezes a potência de 3 à primeira. Para e envia. O expoente é zero? Não. O expoente é menos 1. Agora o expoente ficou zero. Atenção. 3 vezes a potência de 3 a zero. Para. Vamos lá. O expoente é igual a zero? É. Então, isso retorna 1. Cheguei na minha condição de parada. Agora eu tenho valores para dar para todos os meus retornos. Ele vai começar a desempilhar. Então, ele vai retornar 1. Está aqui. Eu consigo ver aqui no canto superior direito que a primeira função retornou 1. Então, aqui eu consigo acompanhar os retornos recursivos. Então, quer dizer que a potência de 3 elevado a zero, isso aqui é 1. Então, esse retorno aqui vai ser 3. Olha lá. 3 vezes 1, 3. E aqui, 3, a primeira, é 3. Então, 3 vezes 3, 9. Aqui, 9. 3 ao quadrado é 9. Então, 3 vezes 9, 27. 3 ao cubo, 27. 3 vezes 27, 81. Você vê que ele foi desempilhando aqui. Não sobrou mais nada. Só sobrou a chamada aqui da função. Então, 3 ao quadrado é 81. Legal, né? Fica pequenininho. Fica uma função bem simplória. Terminou. Resolvi o meu problema. Então, a gente pode resolver outros problemas? Pode. Aqui, ó. Aqui no material tem uns exemplos, né? Inclusive, em pseudo-código. Tem muitas seções em Java. Qualquer linguagem oferece recursividade. Aqui, ó. Cria uma função recursiva que exiba o resultado da divisão do número inteiro baseado em subtrações. Como assim? Vamos fazer um... Um outro exemplo. Então, vamos pegar, por exemplo... 20... Dividido por 4. Então, dá 5. 5 vezes 4, 20. Com o resto, 0. Mas, espera um pouquinho. Eu posso fazer isso aqui, ó. 20... menos 4... dá 16. 16. 16 menos 4... 16. dá 12. 12 menos 4... dá 8. 8 menos 4... dá 4. e 4... e 4... menos 4... dá 0. Quantas vezes eu fiz esta subtração? 1... 1... 2... 3... 4... 5... Portanto, 20 dividido por 4 dá 5. quer fazer um outro exemplo? 13 dividido por 3. 3 dividido por 3... 4... 3 vezes 4... 12... resta 1. Então, vamos fazer aqui... 13... menos 3... dá 10. 10 menos 3... dá 7. 7 menos 3... 3... dá 4. E 4 menos 3... dá 1. Para aqui. Então, como é que é essa lógica? Eu vou subtraindo... o valor pelo divisor... até que o resto fique menor do que o divisor. E vou contando. 1... 2... 3... 4... Ou seja, eu defini qual é o meu ponto de parada... minha condição de parada. É quando o meu dividendo... fica menor do que o meu divisor. enquanto ele não for menor do que o meu divisor... eu vou pegar o valor do dividendo... que vai ser a subtração... do antigo dividendo pelo divisor... e mantém o divisor. Então, eu consigo fazer uma... uma função recursiva muito simples... de divisão. Quer ver? Vou criar aqui... um projeto Java... que eu vou chamar de recursividade... divisão. Perceba que eu consigo... se eu definir a condição de parada... e a chamada da função... qualquer função que é repetida... eu consigo fazer dessa forma, tá? Vou criar uma classe de controle... que eu vou chamar de divisão... controller... também com um consultor vazio... e vou fazer um public int divisão... que eu vou receber... um dividendo... e um divisor. Ah, daria para fazer o resto? Dá para fazer o resto recursivo... mas aí precisaria ser uma outra função... aqui na mesma classe, por exemplo... já que são operações de mesma responsabilidade. Então, a minha condição de parada aqui... é que o meu... dividendo... tem que ser menor do que o meu divisor. Agora, o que que eu retorno? Ah, essa que pode ser a dúvida. Porque o da potência pareceu meio óbvio. Então, o que que... qual que é o meu raciocínio? Cada vez que é possível... eu somar... eu... aliás... cada vez que é possível... eu fazer a subtração... eu acrescento 1... aqui... na minha contagem. Quando não é possível... eu somo 0... e paro. Então, o que que eu vou fazer aqui? Retorno a 0. Senão... o meu dividendo... passa a ser o próprio dividendo... menos o divisor... e eu vou retornar o 1... eu vou contar o 1... que eu pude fazer a subtração... então eu somo o 1... e chamo a divisão recursivamente novamente... passando o novo dividendo... e o do antigo divisor. quer ver esse cara funcionar? olha que bonitinho... então não importa se a divisão tem resto... ou se ela é inteira... tá? então eu vou criar de novo aqui... uma classe que eu vou chamar de principal... com uma main... vou fazer a mesma coisa... vou instanciar... a minha classe... vou importar... vou instanciar... vou colocar aqui... vou chumbar alguns valores... pode ser aqui... o dividendo igual a 13... e vamos colocar o divisor... igual a 3... a minha divisão... portanto... dividendo pelo divisor... ela vai retornar... o resultado da divisão... e eu vou printá-lo... olha que interessante... o empilhamento dessas operações... então... o dividendo é menor que o divisor? não... então... dividendo... 13 menos 13... ele vai ficar 10... então... acrescenta 1... mais... a divisão de... 10 por 3... ainda é maior? ainda é... então... subtrai mais uma vez... e vai empilhando aqui... aqui está esperando o resultado... 10 menos 3... vai ficar 7... então... 1 mais a divisão... de 7 por 3... ainda não é maior... aliás... ainda não é menor... então... 7... aqui 7... menos 3... 4... então... 1 mais... a divisão... de 4 por 3... ainda é... maior... então... 4 menos 3... vai dar 1... 1 mais... a divisão... de 1 por 3... tá... divisão por 1 por 3... de 1 por 3... dá 0... então... eu não acrescento na contagem... retorno 0... agora vai começar a desempilhar aqui na esquerda... eu consigo acompanhar aqui... então... 1 dividido por 3... dá 0... e aí... 1... 1 vez... 2 vezes... 2 vezes... 3 vezes... 4 vezes... então... a divisão... de 13 por 3... dá 4... pessoal... o que a gente tem que entender... é que o raciocínio... de uma estrutura de repetição... é do meu ponto inicial... conhecido... para um ponto final desconhecido... a recursividade... a gente trabalha de um ponto final desconhecido... até um ponto final conhecido... a gente pensa de trás para frente... do que seria um laço... só para vocês... não reclamarem... que tem poucos exemplos... vou fazer mais um... olha esse exercício que é interessante... crie uma função recursiva... que exiba o resultado... da soma das posições... de um vetor de inteiros... então... vamos... para o nosso... testezinho de mesa aqui... vamos para a nossa prancheta... então... imagina... que eu tenho um vetor aqui... qualquer... vamos fazer aqui com... 1... 2... 3... 4... tá bom... então... vou colocar aqui... 1... 7... 4... estou colocando valores... só para eu poder testar... tá... 2... e 3... como é que a gente faria isso? pegaria a posição do vetor... né... 0... 1... 2... 3... 4... 5... tá... pegaria... o valor que está na posição do vetor... incrementaria... somaria com a próxima... somaria com a próxima... essa... eu resolveria assim... com um laço... recursivamente... não... recursivamente... é até bem simples... o que eu preciso saber? eu preciso saber que esse cara... tem 6 posições... então... como é que é a soma dele? a soma dele... vai ser... nesse caso aqui... 3... mais... esse vetor aqui... e depois... vai ser... 2... mais... esse vetor aqui... e aí vai ser... 8... mais... esse vetor aqui... depois vai ser... 4... mais... este vetor aqui... 7... e depois vai ser... 7... mais... ah... parece mais complicado... do que com o laço... não... não é... na hora de implementar... é mais simples... este vetor aqui... e depois vai ser... 1... mais... ah... mas não tem vetor... ok... 1 mais 0... quando o vetor esgotar... eu somo 0... porque 0 não vai influenciar na minha soma... então vai ser... 1... mais... 0... então isso aqui é 1... mais 7... mais 4... mais 8... mais 2... mais 3... resolvi o meu vetor... a soma dos elementos do meu vetor... poxa... isso... será que isso é tão... difícil assim... de fazer? é nada... vamos fazer aqui... um projetinho... já... chamar de recursividade... soma... vetor... então eu também vou criar uma fase de controle... para as minhas operações... a forma de trabalhar... é... dessa forma... a... a forma de trabalhar dessa forma... é... redundante... né... essa forma de trabalhar... é... ela... torna o meu código mais fácil... principalmente de dar manutenção... de entender os erros... de depurar e tal... tá... então... sem consultor... eu não tenho passagem de parâmetro pelo consultor... mas eu tenho... um public int... ah... sei lá... soma... vetor... esse cara vai receber um vetor... mas é importante... que eu receba o tamanho do vetor... por quê? porque o tamanho... é a minha condição de parada... então... a minha condição de parada... opa... vamos deixar bonitinho, né... a minha condição de parada... é que... se o tamanho do meu vetor... for zero... eu somo com zero... eu retorno zero... se não... bom... o que que eu tenho que fazer? ah... qual que é a última posição do meu vetor? a última posição... a última posição do meu vetor... é tamanho menos um, né... que a gente começa a contar de zero... então... o meu vetor de seis posições... no exemplo aqui... né... a última posição dele é cinco... tá... ah... isso... já... já é bastante claro pra vocês... tá... então... eu vou pegar o valor da última posição... então... o valor da última posição... é o meu vetor na posição... última posição... eu tô fazendo bem passo a passo aqui, tá... não precisaria ser tão passo a passo... tá bom... peguei esse valor... esse valor é o que eu vou somar na chamada da próxima... da... da função recursiva... na próxima chamada recursiva... só que eu preciso diminuir o tamanho do vetor... ah... eu vou ter que reescrever todo o vetor? não... bobagem... eu só digo pra ele aqui ó... eu não reescrevi o vetor... eu só peguei ele até um pedaço... então o que que eu vou dizer pra ele? eu vou enganar o meu código... e vou dizer que o tamanho dele agora... é tamanho menos 1... então eu vou fazer a minha função recursiva... ler o meu vetor... só até aquilo que eu acho... que eu quero que seja o tamanho dele... então eu retorno... aqui o valor... mais... a soma do vetor... recebendo o próprio vetor... mas com um tamanho... menor... ou seja... ele vai achar que ele ficou menor... olha que legal que fica... você vê que pequenininho que ficou esse junto... olha que legal... eu vou criar uma classe... eu vou chumbar um vetor... eu não vou ficar... botando laço... para inserir... nada... eu vou chumbar um vetor... eu vou chumbar... aliás... se possível... é o mesmo vetor... cadê aqui? aqui... é... eu vou importar... eu vou instanciar... esse soma vetor controller aqui... e aí eu vou fazer... um soma vetor controller... ah... qual que é o tamanho do meu vetor? já mostrei isso em esse ó... não coloca isso em hashcode não... ponto length... coloca numa variável... não usa o vetor ponto length como parâmetro... tá... então... o meu soma vetor controller... ponto soma vetor... eu vou passar o vetor e o tamanho... a princípio... ele vai ter... 6 posições... então... vamos executar ele em decoração... para a gente enxergar... está aqui o meu vetor... e está aqui o tamanho d... 6 posições... o tamanho é igual a 0... não... então... qual que é a última posição? 5... qual que é o valor... na última posição? 3... 3... e o tamanho... menos 1... o tamanho vai ficar... 5... então vai ser 3... mais o meu vetor... só até aqui... 1... 2... 3... 4... 5 posições... deixa eu ver... olha lá... empilhou... aqui... qual que é a última posição? 4... qual que é o meu vetor... na posição... 4... é esse cara aqui... 2... então... agora eu vou enganar ele... dizendo que o tamanho dele vai passar a ser... 4... vai ser... 2... mais... o soma vetor... de... tamanho 4... e aí... última posição... pega... o valor... no vetor... né... posição 8... igual ao que estava aqui... 3... 2... 8... diminui o tamanho... 8... mais... o vetor... com 3 posições... está aqui... a próxima... vai ser... 4... mais... a soma do vetor... com... tamanho... 2... depois... 7... mais... a soma do vetor... com 1 posição... tamanho 1... depois... 1... mais... a soma do vetor... com 0 posição... tá... mas com 0 posição... ele retorna 0... e agora ele vai retornando os valores... 1... 7... e vai somando... é... aqui... 1... 7... 4... já deu 12... 1... 8... dá 20... 1... 2... 22... com 3... 25... acabou... então essa soma deu 25... ah... Leandro... você esqueceu de... de pôr o retorno... verdade... colocamos aqui... a soma... e vamos exibir... a soma... tá... tá aqui... 25... tá... então todos esses problemas repetidos... a gente pode resolver com recursividade... o importante... é a gente ter o raciocínio lógico... pra definir... qual é a condição de parada... e como é que eu vou chamar... a próxima função... pra isso... vocês vão ter diversos exercícios... pra fazer aí... que eu vou passar pra vocês... tá bom... então... é isso...